O Diário da Expedição de hoje eu acho que é um dos mais especiais, um que eu estava mais empolgada para fazer. Tomei rouca, eu estou quase sem voz por causa do frio, mas nada vai tirar a alegria dessa viagem. Hoje a gente veio até Cajón del Maite, aqui é a região de Cajón del Maite. Cajón, no espanhol aqui do Chile, não no espanhol geral, mas aqui no Chile é conhecido como Cânion, então seria o Cânion da região do Maite. Uma van pegou nós, nós contratamos uma agência de turismo que faz esse passeio. Eles pegaram nós às seis da manhã e até pegar todos os outros integrantes. Era umas sete e meia, um pouquinho mais, quando a gente realmente começou a viagem até aqui na região. Nós chegamos aqui perto por volta de umas nove horas, dez horas da manhã. E a Kombi parou um pouquinho mais lá para baixo e a gente começou essa subida então, para aparecer a paisagem, ver a neve, ver a cordilheira ao fundo, é realmente muito bonito. A cordilheira, pelo que o nosso dia nos passou, tem oito mil quilômetros de norte a sul e a região mais alta, o ponto mais alto, é bem aqui pertinho, é na Argentina. E para fechar, o diário da expedição de hoje, especial mudando de assunto, eu vou deixar vocês com mais algumas imagens dessa vista maravilhosa. Mais algumas informações importantes. Quando a gente chegou, a gente faz uma parada antes de começar a subir, que é num lugar para tomar café e alugar roupa de frio. Hoje, quando a gente veio, já estava alguns dias com sol, então não tem tanta neve. Nós não alugamos roupa de frio, nem bota, até porque na nossa região já é bem frio, então a gente já tem uma roupa mais pesada e normalmente uma bota um pouco mais grossa, impermeável. E não sentimos falta nenhuma. Tem algumas partes que estão mais lisas, mas é só se cuidar e com certeza a bota alugada ia ficar lisa também. O passeio na agência... O passeio na agência que a gente contratou custou 25 mil pesos por pessoa. Tinha agências com valor mais barato, tinha agências com valor mais caro, mas, enfim, essa foi o que a gente achou com custo-benefício legal, o atendimento foi excelente. O guia fala espanhol e português, o que pra mim, que eu falo praticamente nada do espanhol, foi muito bom, consegui aprender bastante coisa. E por enquanto é isso. A gente acabou de terminar a nossa caminhada, o nosso passeio, nós subimos até quase ali na curva do vento, que é onde eles chamam uma curvinha bem bonita, onde obviamente pega bastante vento. Agora nós descemos, encontramos o nosso guia, o nosso motorista, a van, e agora a gente vai poder aproveitar também pra fechar com chave de ouro esse passeio, um piquenique. Eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto